Bom, boa noite a todos. Queria agradecer a presença de vocês. A gente está aqui para mais um debate do ciclo de cinema e psicanálise. Essa é uma diretora muito especial. Eu também quero avisar vocês que a gente já debateu um outro filme dela, que é Retrato de uma Jovem em Chama, e o debate está no canal do Miss do YouTube. Eu não sei se vocês já tinham visto esse filme antes. A gente já tinha assistido antes, até para poder escolher o filme. É um filme muito... É um filme primoroso. Ele é muito sensível, delicadíssimo. Celine chama ela... Eu não sei se é assim que falo o nome dela. Ela é uma diretora realmente muito especial. Vocês veem que, com poucos recursos, ela consegue contar uma história que, de certa forma, tem uma linearidade. De repente, ela retorce a temporalidade do filme completamente. A gente consegue ter passado, presente e futuro juntos, ao mesmo tempo. Uma criança que procura, de certa forma, curar as feridas da mãe, ao encontrar a mãe. Isso tem muito a ver com algumas teorias psicanalíticas, principalmente do Ferenczi, quando ele fala do bebê sábio, mas também o Inicott. Acho que a Gisela depois vai trabalhar mais isso. a investigação que a menina tem que fazer sobre a vida da mãe para poder entender a vida dela e o quanto isso vai, de certa forma, reparando. Reparando as situações de perda e também de abandono, até que, no fim, ela consegue falar o revoar, adeus para a avó que está no carro, que é um problema que é colocado no começo do filme, em que ela não pôde, ela está triste, porque ela não pôde dizer adeus. A mãe que retorna, e a gente não sabe se é a filha desculpando a mãe pelo abandono ou se é a mãe de verdade retornando para cuidar da filha. Tudo vai sendo sobreposto. Então, é um filme de uma delicadeza ímpar e acho que eu fiquei comovida novamente e até às vezes é difícil de ter palavras, depois que a gente tem esse impacto emocional, para falar de um filme que mexe intuitivamente com a gente, não mexe racionalmente com o espectador, ele mexe em um lugar que é difícil de a gente acessar racionalmente, mas a gente sabe que ali ficou mexida as quatro gerações ou três gerações, na verdade são quatro, é a mãe da avó, a avó, a mãe e a filha, e essa questão transgeracional toda transpassada realmente mexeu bastante comigo também. Bem, são minhas palavras iniciais, e eu também quero agradecer ao MIS, à Folha de São Paulo, ao Diretor de Cultura e Comunidade da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, por a gente estar aqui nesse programa, que é sempre muito bacana. Eu esqueci meus óculos, eu não consigo ler o que eu escrevi, e eu também não vou conseguir apresentar minhas colegas aqui debatedoras, porque eu não enxergo nada sem os óculos. mas aqui é a Gisela, eu vou pedir para a Gisela se apresentar, porque eu não vou conseguir, está bom? E depois a Ieda se apresenta também, e aí elas vão falar, e a gente vai abrir para o debate, a participação de vocês, é um ponto muito importante para nós aqui, porque sempre que o público participa, o público enriquece o debate de uma forma muito bacana. Então, vocês são uma espécie de quarto tripé do nosso... Quarto tripé não dá, não é, gente? Quarto quadripé do nosso programa, está bom? Gisela, por favor. Fala de psicanalista, não, tripé. Como que a gente faz? Eu começo, a Ieda quer começar? Você começa e depois a Ieda vai. Bom, então, eu sou a Gisela Turkiewicz, eu sou psiquiatra e psicanalista, e desde que eu vi o filme pela primeira vez, eu fiquei pensando que tem um aspecto que faltou na minha mini-biografia, que foi para a divulgação do evento, é que eu sou também mãe da Marina e do André, que são duas crianças de sete anos, são gêmeos, e eu acho que esse filme, ele desperta... É desse lugar que eu falo também. Enfim, queria agradecer à Luciana e à equipe da Diretoria de Cultura e Comunidade pelo convite em estar aqui, ao Miss, à Folha de São Paulo. É uma alegria comentar um filme tão lindo, acho que é um filme lindo em muitos aspectos, desde a paisagem, tem uma poética, e essas atrizes incríveis, pequenas, e muito sensíveis e talentosas. Esse é um filme que começa e termina com o mesmo diálogo, com uma despedida, com o revoar, em que tem uma resposta também. E é um filme que trata das despedidas. Então, no começo, a Nelly se despede dessas mulheres que seriam possíveis avós, eu acho que pela impossibilidade de se despedir da sua própria avó, que acaba de morrer. E, antes mesmo de acontecer o diálogo entre ela e a mãe, fica para nós essa pergunta, do que ela diria para a avó se ela tivesse a chance de se despedir. É uma pergunta que aparece na conversa quando elas chegam à casa da infância. E eu acho que, no filme todo, nós todos somos convocados a entrar num mundo de sonho e de memórias dessas meninas, dessas mulheres. E, na verdade, não faz diferença se ela está sonhando ou se é um devaneio em que ela sonha acordada na tentativa de preencher as ausências, tanto da mãe quanto da avó. Essa é uma trama que vai enredando as relações entre as três gerações das mulheres da família e, aos poucos, vai nos apresentando as identificações entre a Marion e a Nelly, a partir do olhar da Nelly. Tem uma filha em luto e tem uma neta em luto. E, quando elas partem juntas, na viagem rumo à casa da avó, que é também a casa da infância, da Marion, desde o carro, a Nelly parece assumir a tarefa de consolar a mãe, que está desolada a princípio com a partida da própria mãe, mas eu acho que vão aparecendo aspectos melancólicos dela ao longo do filme e que eu acho que ficam evidentes nesse reencontro no final entre a mãe e a filha. Mas, nesse primeiro momento no carro, de ternura, em que ela dá o docinho para a mãe, é que começam... Eu acho que ali já aparecem os aspectos mais frágeis e infantis da Marion na relação entre as duas. e isso me remete a um aspecto sobre a questão da perda e do luto. E não importa se a gente é adulto, quando a gente perde os nossos pais, mas tem sempre uma criança dentro de cada um de nós que fica órfã e que emerge quando a gente vive o luto, e que traz à tona as lembranças, as cicatrizes, os ressentimentos e as memórias esquecidas dessa relação que nós revisitamos nas despedidas. Esses são os aspectos que nós carregamos conosco depois que os nossos entes queridos se vão e que guardamos como objetos internos. é a presença que fica depois da partida. E, no filme, esse baú de memórias e afetos, ele é muito bem simbolizado por essa viagem para desmontar a casa da avó, em que as lembranças não são apenas revisitadas, mas elas são literalmente reviradas. E elas têm... A Marion e a Nelly têm que escolher do que elas abrem mão e o que elas vão guardar daquela casa. E aí eu trago uma pergunta que é talvez para a gente conversar um pouco mais. Será mesmo possível escolhermos quais são os aspectos que nós guardamos das nossas relações com as nossas mães e do que nós podemos abrir mão? Talvez a nossa principal herança que vamos levar adiante comece a ser guardada desde as primeiras marcas daquilo que nós vivemos na relação com as nossas mães, desde o nascimento e na primeira infância, que fica num registro inconsciente que nós carregamos e que se acumula no decorrer da vida. quem já passou por isso sabe que desmontar a casa de uma pessoa amada que se foi é como um rito de despedida. Assim como uma cerimônia, um velório, um enterro, uma cremação. E, quando a gente vai num lugar e começa a esvaziar a casa de alguém, ainda que seja alguém muito próximo, a gente está adentrando na intimidade daquela pessoa, nos segredos do que ela guardou. E aí a gente começa a se perguntar por que ela guardou determinadas coisas, por que ela abriu mão de outras. Então, cada objeto, assim como no filme, quando é tocado, parece que ganha vida na forma de memórias e nos transporta numa viagem no tempo. É um pouco do que nós vemos acontecer com a Marion, com a Nelly. E a Marion parece que não suporta essa presença, ausência da mãe nas paredes da casa, nas memórias da infância. E ela também parte sem se despedir, deixando a filha num duplo desamparo. que é a avó que morre e a mãe que se vai. Será que ela volta? Então, para a Nelly, o mundo dos adultos parece complicado. E a própria infância também é um enigma. Ela também está se questionando. À medida que ela tem que se ver com a solidão por essa dupla partida. Então, ela fala que quer saber das coisas reais, quero saber do que vocês tinham medo quando ela conversa com o pai sobre as memórias da infância. E ainda antes do encontro, do primeiro encontro com a pequena Marion na floresta. E esse encontro é muito emblemático porque, ao mesmo tempo que ela é uma outra menina, ela é também um duplo. e isso é marcado para a gente no filme de uma forma muito sensorial pela similaridade entre elas, por esses movimentos que elas vão fazendo. É como se elas, de fato, já se conhecessem de antes. Elas estão se conhecendo, mas tem uma sincronicidade, como se uma já vai respondendo à outra, como se elas já soubessem o que cada uma tem que fazer quando elas começam a construir juntas a cabana. Então, junto com a cabana, tem uma relação entre elas que está sendo construída. E é um encontro com a mãe criança e com essa experiência de poder ver a mãe na mesma idade que ela tem. Então, de repente, ela pode ver quais eram os medos reais da mãe e que isso remete aos próprios medos dela. Quais são os medos da Nelly? A mãe foi embora? Ela vai voltar? Ela um dia me desejou? Por que será que ela está sempre triste? É por minha causa? Uma criança de oito anos está vivendo um momento em que ela está, ela se pergunta como é que faz para crescer? e a Nelly mergulha nos seus próprios dilemas, dilemas, enquanto ela também olha para as questões da mãe como quem olha num espelho. Não nas questões da mãe adulta, mas de como foi para ela crescer com uma ameaça constante de perder a própria mãe, que sempre dizia que aquela podia ser a última vez que elas se veriam, ou então de ser condenada a ser como ela, de ter os mesmos problemas, de ter a mesma doença. Então, a relação entre a mãe e a filha vai se estabelecendo pelo encontro da Nelly com o infantil na mãe. e vê-la como igual é o que possibilita a conexão entre elas. E essa conexão ali se revela num laço que é criativo, é brincante, é amoroso. E eu penso que é dessa forma que ela traz a mãe de volta, não porque a mãe se foi, mas porque, na verdade, ela sempre esteve ali, como um objeto interno, que foi criado e encontrado por ela mesma. Então, ela encontra a mãe, isso é uma ideia de que a criança, para conceber a mãe como um ser separado de si mesma, ela precisa criar a mãe para poder encontrar a mãe real. Então, isso tudo acontece num mundo interno e que eu acho que o filme, ele é a perfeita ilustração desse encontro que se dá. Então, e nisso ela tem a chance de se reencontrar com a mãe, mas também com a avó, com aquela avó que se foi, de quem ela finalmente pode se despedir, e até mesmo com uma bisavó que ela não conheceu, mas que tinha o mesmo nome que ela. então o nome dela foi uma homenagem a essa bisavó. E, dessa forma, as múltiplas relações entre as mulheres dessa família, elas são revividas e imaginadas, como se fosse uma coleção de matrioscas, das bonecas russas, em que todas elas vão cabendo umas dentro das outras, mas, ao mesmo tempo, cada uma delas é única e parte de um todo, dessa linhagem de mulheres transgeracional que a Luciana também comentou um pouco no começo. Eu penso que, na maternidade, em todos os casos, mas, particularmente, quando nós somos mães de meninas, nós somos sempre convocadas a revisitar os nossos aspectos infantis, as nossas relações com as nossas mães e com as nossas avós. E, quando nós entramos no mundo das perguntas e do faz-de-conta das nossas filhas e filhos, o nosso baú de memórias esquecidas se faz presente. E é uma chance de revivermos as experiências e os recursos que tivemos e também aqueles que nos faltaram. Eu vou finalizar para a gente poder ter tempo para conversar um pouco mais, mas, por fim, eu queria dizer que, para mim, esse é um filme sobre despedidas, mas também é um filme de reencontros. Até porque o Revoar tem uma despedida, mas Revoar é rever. e é o tempo todo. Acho que, na minha fala, ficou muito essa questão de revisitar, rever, reviver, como se fosse uma segunda chance. Obrigada, Gisela. Linda leitura que você fez. Vou Revoar, então. Acho que não tem como não recuperar a infância da gente quando a gente tem filhos ou cuida de crianças. A infância da gente tem que estar ali à sua disposição, não só o infantil, não só o infantil no sentido psicanalítico, mas também todo o prazer da infância para que a gente consiga se conectar com a criança que está fora da gente. Eu vou passar a palavra para a Ieda, vou pedir para a Ieda Marcondes ela se apresentar, porque eu estou cega nesse momento. bom, boa noite, meu nome é Ieda Marcondes, eu sou crítica de cinema, eu escrevo na Folha. Primeiro, eu queria agradecer o convite, agradecer a Folha de São Paulo, a Sociedade Brasileira de Psicanálise, o Museu da Imagem do Som, obrigada, Luciana, Gisela e todo mundo nos bastidores que fazem esses encontros acontecerem. Eu estou muito contente por poder falar de Pequena Mamãe, que foi um dos meus filmes favoritos de 2021. É um filme muito simples, até econômico, como vocês viram, tem uma duração super enxuta de 72 minutos, que é uma raridade hoje em dia. Ele foi feito durante a pandemia, com uma equipe bem reduzida, mas que trata de temas tão profundos e com tanta delicadeza. Para alguns espectadores, pode até parecer fácil de fazer, porque não envolve muitos personagens, não tem muitos sets de filmagem, não parece uma produção elaborada, mas não é nada fácil de conquistar o que a diretora conquistou com esse filme. Ele é dirigido pela Selin Sciama, é uma diretora jovem de 43 anos, mas que já tem uma filmografia bastante sólida, com filmes, sobretudo, sobre a juventude feminina, sobre questões do gênero e da descoberta da sexualidade. Eu vou abrir um parênteses rápido aqui, só para quem não é de cinema e talvez possa não conhecer. A Caillé do Cinema é uma revista francesa que completou 70 anos em 2021, no ano passado, e muitos dos seus integrantes lá na fundação da revista, como o François Truffaut ou Jean-Luc Godard, viraram os expoentes da chamada Nouvelle Vague, que foi o movimento de renovação do cinema francês nos anos 60. A revista Caillé do Cinema, ela propunha a teoria do autor ou a política dos autores, de que um filme deve representar a visão pessoal do cineasta, mesmo dentro de uma indústria cinematográfica gigantesca como a de Hollywood. Alguns críticos de cinema são adeptos da teoria do autor e outros são veementemente contra, como a Pauline Kehl, que gostava de analisar os filmes individualmente, sem pensar no conjunto da obra do diretor. No caso da Silenciama, ao meu ver, é bastante óbvio para mim que ela é uma autora no sentido próprio da Caillé do Cinema. É muito difícil considerar os filmes dela como coisas separadas. Tudo o que ela faz tem a impressão digital dela. E essa maturidade dela não é comum, considerando que muitos diretores demoram até décadas para encontrar e refinar um estilo próprio. Parece que ela surgiu no cinema francês lá em 2007, quando o primeiro longa dela foi lançado, Liros d'Água, já com muita clareza dos temas que ela queria tratar e de como ela queria tratar. Ela é uma diretora lésbica, eu não menciono isso à toa, mas porque a orientação sexual dela marca os filmes dela. Seu maior sucesso é o retrato de uma jovem chamas, que é um romance sáfico de época e que se tornou o filme francês mais assistido no mundo. com mais ou menos um milhão e meio de espectadores, também muito elogiado pela crítica e que já foi tema aqui do ciclo de cinema e psicanálise. E, logo depois desse sucesso todo, considerando que ela conseguiria aprovar o projeto que ela quisesse, ela escolheu fazer Pequena Mamãe, que é um filme tão discreto e sutil. Na minha crítica para a Folha, eu comparei Pequena Mamãe com as animações do estúdio Ghibli, não as mais grandiosas, como Viagem de Chihiro ou Princesa Mononoke, mas as mais intimistas, como O Meu Vizinho Totoro e As Memórias de Marnie. No sentido que o filme alcança, em live action, uma doçura que não tem nada de piegas ou simplista, que é muito inteligente e bem elaborado. Aliás, para quem não conhece as animações do estúdio Ghibli, elas estão todas na Netflix e eu recomendo muito. E, falando em animação, a Celine Sciama não dirigiu, mas ela assinou o roteiro adaptado de Minha Vida de Abobrinha, que foi uma animação indicada ao Oscar de 2017. É um filme infantil, mas que trata de temas muito adultos, como alcoolismo e violência doméstica. O protagonista, o Abobrinha, é um menino que, sem querer, causa a morte da própria mãe e vai parar no orfanato. Aliás, por coincidência, Minha Vida de Abobrinha entrou no catálogo da MUBI há uns dois ou três dias, para quem quiser assistir. Na minha visão, a Sciama não faz distinção entre o que é para criança e o que é para adulto. Eu acho que ela acredita que tudo pode ser discutido com criança, porque ela mesma não se vê como uma pessoa separada de quem ela foi na infância. Tem um perfil dela na revista New Yorker que ela leva fotografias e cadernos da infância para a jornalista ver porque ela mesma diz que não considera aquela menina como uma estranha. Ela ainda se vê daquela forma. pequena mamãe tem essa característica de retratar crianças com muita complexidade e seriedade, sem aquele tom mais condescendente de produções mais comerciais em que a criança é só um alívio cômico ou uma fonte de fofura, como se não fosse um personagem de fato, mas um recurso ou artifício do roteirista ou diretor. Apesar do contexto fantasioso desse encontro sobrenatural entre mãe e filha, pequena mamãe é bastante naturalista, não sei se vocês repararam, mas ele quase não tem trilha sonora, tem só uma cena com música, e é justamente para evitar sentimentalismo. Ele também não se importa em explicar como esse encontro acontece, não tem nenhuma cena de exposição para a gente entender o que está acontecendo, ele se concentra na evolução emocional da Nelly e da Marion e como esse encontro possibilita com que as duas se relacionem em pé de igualdade, sem as barreiras naturais que prejudicariam a aproximação e o entendimento entre as duas. A Siama não gosta da ideia de conflito em drama, porque ela acha que cria uma dinâmica de rivalidade que quase sempre é resolvida por meio da violência, que é uma coisa bastante comum em filme dirigido por homem. Com Pequena Mamãe, ela quis criar uma situação em que todo mundo fala abertamente, ninguém precisa convencer ninguém, ninguém duvida de ninguém, está todo mundo em comum acordo, e ela vê como a história caminha a partir disso. Para mim, eu acho que esse é o ponto principal do filme. Eu não sou mãe, eu sou filha, então eu vi o filme muito da perspectiva da Nelly, eu faço terapia e minha psicóloga está cansada de ouvir sobre a minha mãe ou eu estou cansada de falar sobre a minha mãe para a psicóloga, justamente porque a gente cresce com essa dificuldade de entender figuras de autoridade, seja uma figura materna ou paterna, como um indivíduo que já foi criança, que já teve os seus sonhos, os seus receios e que tem a sua própria história. Tanto que, no final do filme, depois desse encontro mágico, a mãe não é mais só a mãe da Nelly, ela é a Marion, ela é uma pessoa. Voltando um pouco à questão da teoria do autor, a Céline Sema mesma disse, em uma entrevista, que todos os filmes dela são a mesma coisa. São sempre alguns dias fora de órbita em que os personagens podem encontrar cada pessoa amada e amar uns aos outros, que ela sempre trata de personagens femininas, porque elas podem ser elas mesmas apenas em lugares privados, onde elas podem compartilhar a solidão, seus sonhos, suas personalidades, suas ideias, como se fosse um segredo, o filme fala um pouco de segredo. Eu não quero me alongar muito mais, porque eu estou ansiosa para ouvir o que vocês têm a dizer, mas outros pontos que me chamaram a atenção foram, primeiro, a questão do luto, que a Gisela já abordou, da necessidade de dizer adeus para a avó que morreu, e como a Nelly tem essa oportunidade invejável de passar mais uns momentos com a avó, de dizer tchau para ela. Eu tenho certeza de que todo mundo aqui que já perdeu alguém adoraria ter essa chance. Segundo, a Selenciama não retrata muitos homens nos filmes dela, mas me tocou como a forma como ela retrata o pai da Nelly, que, apesar de não ser super atencioso às histórias da esposa, é um homem super carinhoso e honesto com a própria filha, que também tenta criar essa comunhão com ela, falando que tinha medo do meu pai. E ele também segura as pontas num momento super difícil para a esposa. Outra coisa que me chamou a atenção, é a última, eu prometo, já vou encerrar, foi a caracterização da Nelly, que é mais moleca nas roupas, na forma de brincar, ela usa muito azul, está sempre de macacão, e em contraste com a caracterização da Marion, que parece um pouco mais menininha, que usa vermelho, rosa, ela está sempre com a faixinha no cabelo, e como as duas entendem quem elas são por meio das brincadeiras. A Nelly quase sempre interpreta os personagens masculinos no teatrinho que as duas fazem, e a Marion faz as personagens femininas. Eu fiquei pensando se, através do lúdico, isso já não seria uma forma da mãe compreender e aceitar a orientação sexual da filha, também considerando que a Ciama é lésbica, e isso pode ter sido uma questão para ela quando ela era criança. Eu sei que, hoje em dia, a Ciama disse em entrevista que ela não tem um relacionamento com a mãe dela, que elas não são próximas, e também que fazer pequena mamãe foi praticamente uma terapia para ela. Então, talvez, ela tenha tentado conceber uma situação ideal para ela e a mãe dela conversarem e se entenderem, e a forma que ela encontrou para fazer isso foi transformar a mãe dela em criança. mas, enfim, isso são coisas que vocês, como psicanalistas, podem analisar melhor. Obrigada, Ieda. Quando eu encontrei a Ieda hoje aqui, eu não conhecia ela, eu falei, nossa, como você é jovem. Ela é muito jovem, mas ela é muito fera também. Então, é um prazer ter você aqui. Eu estava te ouvindo e lembrei, eu acho, Gisela, não me lembro bem se é o Winnicott que fala, quando é que a gente sabe que alguém amadureceu? E ele fala, eu acho que é ele que responde mais ou menos assim, é quando a gente percebe que os nossos pais são pessoas comuns, que têm os mesmos problemas que nós teríamos. E aqui você vê uma criança madura desde o início, desde o início em que a personagem é apresentada, é uma personagem que pede para ser tratada de igual para igual. Ela quer saber das coisas reais, ela não quer historinha. chega de historinha, por que os adultos não falam para a gente o que aconteceu? Então, tem essa coisa da sabedoria da criança que vai passando pelo filme. bem, eu não sei se Gisela quer fazer pergunta para a Ieda, Ieda quer fazer pergunta para a Gisela, para depois a gente abrir também para vocês, é o Júnior que vai estar com o microfone, é só levantar a mão, o Júnior leva o microfone e se apresentar e fazer comentário ou perguntar aqui para vocês. Mas podemos começar aqui, se vocês tiverem vontade. eu queria dizer que eu aprendi muito com você, Ieda, obrigada. Mas eu pensei em a gente circular um pouco a palavra e ir conversando mesmo, vamos ouvir também as impressões dos presentes. O que você acha? Sim, também acho legal. Eu acho também que não precisa ser uma pergunta, se você tiver só uma impressão. É comentário. se quiser compartilhar a impressão do filme mesmo, acho bem legal. Oi, boa noite, tudo bom? Boa noite. Minha voz está meio zoada, então, desculpa. Se for para compartilhar uma impressão, a única cena justamente que tem a música é que elas estão no lago e tem aquela estrutura que é realmente bem no centro e elas entram dentro e elas veem que é o... E me remeteu muito à imagem de um retorno ao útero, de certa forma, e elas vão juntas. Isso eu acho muito interessante. As duas vão remando e elas vão até essa origem, elas olham, justamente tem a música e volta. Eu não sei se eu brisei muito, se pode ter essa conexão, mas achei uma cena muito bonita. Acho que a música até dá um tchan. mas é isso, obrigada. E é um momento muito alegre, talvez um momento mais alegre. Tem outros momentos alegres, mas esse alegre dura bastante. Vocês querem comentar? Eu gosto da sua associação, acho que faz sentido, e acho que tem um aspecto de uma reconexão entre elas, em que elas vão... Eu fiquei prestando muita atenção no que o filme despertava em vocês que estavam assistindo, a maioria ou alguns, pela primeira vez. E todas as vezes que a gente ouve uma risada é em alguma interação entre as duas. Então, eu acho que tem esse aspecto do brincar entre elas e que eu acho que a gente precisa ser um pouco criança para conseguir brincar com uma outra criança. Então, e talvez... Eu estava pensando nessa ideia que a Luciana trouxe de uma menininha de oito anos que parece que tem que ser madura desde o começo. Talvez ela tenha que ter sido madura desde o começo justamente pelo desamparo, por algo que... por uma ausência que possivelmente antecede a morte da avó. Então, tem aí um aspecto... Essa ideia do bebê sábio, do bebê... de uma criança que sabe mais do que precisa é porque justamente alguém não soube por ela. Então, elas se reconectarem nessa viagem pelo lago e que tem essa música que é bastante marcante mesmo. Eu acho que... Agora, sabendo um pouco mais da vida da autora, eu tenho uma ideia que eu gosto bastante, que eu acho que toda ficção é autobiográfica. não porque todo o autor esteja falando de si mesmo, mas porque ele sempre fala daquele lugar da própria história. Então, me parece ter uma conexão mesmo. Então, falar que ela é uma cineasta lésbica, que ela não tem uma relação com a mãe no momento, eu acho que me faz pensar no filme como, de fato, um filme de reparação para ela. Justamente que tem a cena que ela pergunta se é culpa dela, a tristeza dela, e ela fala que não inventou a minha tristeza. Então, é quase que uma forma de exorcizar todo o sofrimento que ela deve ter tido pela mãe, talvez não aceitar a orientação sexual dela, não sei quais outras questões podem ter. Uma mãe muito melancólica, que a criança tende a achar que é culpa dela e que ela tem que fazer a mãe ser feliz. Quando a criança é sensível e percebe essa melancolia da mãe, é muito comum que a criança exploda de alegria para tentar fazer a mãe renascer. E a criança acaba culpada, como se fosse culpa dela mesmo, da mãe ter ficado daquele jeito, como se ela tivesse estragado a mãe. E um pouco dessa fantasia o filme traz e tem essa reparação. Uma coisa que eu notei, Ieda, nas cores, você falou das cores, a avó veste azul e a Nelly também veste azul. E tem uma hora que a Nelly deita no quarto da avó com a roupa azul na mesma posição. O azul também. É o mesmo quarto, mas na mesma posição da avó. Essa é a coisa que ela vai retorcendo o tempo que uma vai ocupando o lugar da outra e tendo trocas. parece que tem uma coisa cíclica, porque é o nome da bisavó, ela se veste com as cores da avó, parece que vai passando de geração para geração. E tem mais um detalhe que as meninas trocam de macacão. No começo, a Nelly está com o macacão marrom e a Marion com o macacão jeans. E, do meio para o fim, é a Marion que está com o macacão marrom e a Nelly com o mesmo macacão, é o mesmo figurino e tem uma troca em um determinado momento, que, lógico, não é explicada e nem é para ser. Aliás, o figurino é assinado pela própria Celine Sciama, então, são escolhas bem deliberadas, não é viagem da nossa cabeça, não. Mas tem também a... A Nelly tem aquele casaco azul que tem uma tira vermelha e a Marion está sempre de vermelho, mas ela tem a tirinha azul, como se tivesse... Tem um pouquinho da Nelly na Marion e um pouquinho da Marion na Nelly. É, acho que por isso que me veio essa associação com as matrioscas, porque todas essas mulheres têm algo delas mesmas encrustadas no que elas são. Eu acho que você até pode reparar na cozinha que tem a parte do armário que ele fala que reformou tudo e volta, menos o armário. E é justamente aquele elemento que você identifica, ela está na casa dela do passado, porque é a parede inteira. E é um elemento que as duas compartilham, porque as duas identificam aquele azulejo e, sei lá, vocês estavam relembrando essas semelhanças, me veio isso à cabeça. É, o filme é super inteligente na forma como ele mostra que a Nelly está entendendo que ela está na casa do passado. Ele não é nada verbal, não tem nenhuma exposição, é só ela parando, reparando no papel de parede da cozinha, indo até o banheiro, abrindo a porta do quarto e vendo que é o mesmo quarto, abrindo o armário do corredor. Para mim, são soluções muito sofisticadas, porque seria fácil ela falar, de repente, expressar isso para alguém. Ah, olha, eu fui em uma casa que parece a casa da minha mãe no passado, não sei o quê. Mas não, ela faz isso de uma forma silenciosa, de uma forma visual, que é o recurso que o cinema tem para contar essa história mesmo. Até retomando a ideia da Gisela no começo, que ela perguntou quais memórias a gente pode escolher ou não, e daí me pegou muito essa parte que ele fala que reformou tudo, menos o armário. Acho que tem isso, a gente pode reformar a partir, mas acho que tem sempre esse ponto que não é imutável, que a gente não escolhe, ele ficou ali escondido pelo armário, e, eventualmente, quando você vai revisitar tudo isso, você percebe que ele sempre esteve ali, paradinho. A minha leitura é quando aparece aquela parte antiga do papel de parede, para mim, ali era o portal do tempo. Ali mostra que você pode entrar nesse portal do tempo, que é o nosso inconsciente, mas que a análise também nos proporciona essa viagem no tempo, ter filhos também nos proporciona, a própria morte também nos dá essa oportunidade, não é muito agradável, mas, de todo jeito, essa viagem no tempo. Para mim, ali era o portal do tempo. E parece uma porta mesmo. É, é. Ficou bonitinho. Eu roubei o microfone, mas deixei para ver. Tem também a coisa da Pantera, que aparece no quarto, que, na primeira cena, que ela está com a mãe adulta, ela fala que consegue ver? Não, não estou vendo nada. E, depois que surge esse entendimento entre as duas, com as duas crianças, ela vê alguma coisa nas sombras, ela vê da perspectiva da mãe e ela começa a ver essa criatura. É cheio de poética, o filme. E tem uma fala que, quando ela conta para a Marion, você é minha mãe, ela fala, mas você veio do futuro? Não, eu vim do caminho atrás de você. Boa noite. Eu sou o Tijair. Tudo bem. Eu escrevo, sou jornalista também, eu escrevo casualmente, eu escrevo para crianças, eu tenho três livros publicados, e esse filme, eu posso dizer, eu vi ontem, por curiosidade, porque vinha, hoje eu vi no stream ontem, e revi hoje. E, casualmente, esse filme, ele funcionou como uma coisa, para mim, bastante curiosa. tem vários aspectos aqui, eu vou falar rapidamente. Um deles é o seguinte, eu estou com um quarto livro infantil que estava travado até antes de ver esse filme, então, provavelmente, eu vou destravá-lo nesses dias, sei lá quando. E vocês tocaram, inclusive, nessa questão, do que o filme traz da magia, do transporte, e das memórias. e o quarto livro meu, são coincidências, meras coincidências, eu comecei a escrevê-lo na pandemia também, escrevi dois na pandemia, publiquei dois. O quarto livro meu se chama A Menina e o Portal Mágico, exatamente, uma história infantil. E eu tenho também, é tudo casualidade, o terceiro livro meu foi uma releitura que eu escrevi sobre um dos contos que eu considero um dos primores dos contos de fadas, que é A Chapeuzinho Vermelho, eu escrevi um livro infantil chamado Chapeuzinho Vermelho Volta à Floresta. É uma fantasia que eu elaborei e está sendo, está rolando, foi agora na pandemia. E, dentro disso que eu estou comentando, além de destravar a história, provavelmente, do que eu estou elaborando aqui vendo e revendo o filme e ouvindo vocês comentarem, me veio uma lembrança que eu acho que tem tudo a ver com a psicanálise, que eu acredito que não existe, na minha humilde opinião, um conto mais primoroso, um conto de fadas, uma história dos contos de fadas mais primorosa do que A Chapeuzinho Vermelho. E esse filme, inclusive, caminha um pouco no universo dos contos de fadas. se você perceber, a floresta está o tempo inteiro permeando a história, basicamente, é isso. O que são os contos de fadas? Grosso modo, os contos de fadas não eram feitos para crianças, eram feitos para adultos, para fazer os adultos dormirem, porque tinha que trabalhar muito no outro dia, basicamente, é isso. E também para aterrorizar os adultos. Então, se você pegar aí alguém que já estudou um pouco dos contos de fadas, as 350 versões, por exemplo, da Chapeuzinho Vermelho que existem, algumas delas são pavorosas. Uma delas, o Lobo, inclusive, oferece o sangue da vovó, só para ilustrar. E que não é contado isso, obviamente, quando Charles Perrault e os irmãos Green remexeram e recontaram a história lá entre o século XVII e o século XIX, eles já tiveram que dar essa limada na história e a Disney se encarregou do resto que a gente conhece. Enfim, eu queria, eu fiquei bastante impressionado com essa visão da Gisela, essas colocações da Luciana e posso dizer também que aprendi bastante já com essas colocações aí da Ieda que eu venho acompanhando, a gente debate no Twitter algumas coisas na internet, eu fiquei curioso também para conhecê-la hoje, mas eu queria agradecer bastante e dizer que essa oportunidade para a gente pensar nessa questão da criança, porque eu escrevo para crianças e eu acho que foi o contar do Caligari, se eu não me engano, um deles aí que disse outro dia que a gente tenta fugir da criança o tempo inteiro com a nossa com a nossa mania de ser adulto, uma coisa mais ou menos próxima disso e a gente não consegue, a gente tenta, mas não consegue porque a criança está sempre ali, você tenta, disfarça e escrever para a criança para mim tem essa função, eu tenho dois filhos já crescidos, um com mais 30 anos e outro com 20 e poucos e a gente cresceu como três moleques, eles cresceram juntos comigo como três moleques e a gente sempre se encontra, sempre se encontra da altas gargalhadas pensando exatamente nessas questões e eu agradeço bastante a oportunidade de dar uma palhinha aqui só sobre algumas questões. Obrigado. Oi, Dijair, tudo bom? É engraçado você falar que você estava concebendo essa história na pandemia, porque o filme também é feito na pandemia, então acho que reflete um pouco, são filmes que foram feitos na pandemia, mas não se tratam da pandemia, mas que tem uma autorreflexão que eu acho que muita gente nesse período começou a fazer, justamente por estar em casa, fechado, então acho isso curioso também, mais uma coincidência. Eu estava pensando, Dijair, nessa questão da floresta, que é tão presente aqui, e o quanto adentrar a floresta é adentrar no desconhecido e que traz tanto esse contato com os medos quanto com o que é inesperado, com as surpresas, com as descobertas, e que acho que fica bem emblemático nesse filme. Ela se depara com os medos, mas se depara com muitas novidades sobre ela mesma e sobre a mãe. Eu acho que a floresta também pode ser lida numa vertente mais freudiana. Freud dizia que a sexualidade infantil e o infantil eram como uma espécie de reserva florestal, que está sempre à disposição dos artistas. Os artistas têm um contato direto com essa reserva florestal. E, claro, quando a gente tem contato com a arte, a gente também tem contato com essa reserva florestal tão importante que tem a ver com a sexualidade. Acho que a floresta traz muitas leituras. Ela é uma sobreposição de sentidos, que eu nem sei dizer quantos sentidos tem, mas, com certeza, tem mais de um, dois ou três. Ela consegue trabalhar muito bem a imagem, como você estava dizendo. É um filme que não precisa de explicação, porque ela é uma cineasta. A maioria dos filmes que precisa de muita explicação, o cineasta falhou. Podia escrever um romance em vez de fazer cinema. Aqui é tudo muito intuitivo, muito direto, está tudo nas imagens. E a gente tem que processar as imagens para poder compreender algumas coisas do filme, mas ele atinge a nossa sensibilidade diretamente. Todo mundo fica comovido, sabe que tem alguma coisa da infância ali, e faz com que alguns artistas desbloqueiem a criatividade também, que é também muito interessante saber como é que... Não dá nem para a gente saber, mas também é muito bom que isso tenha acontecido a partir do filme. Mais um mérito do filme. Eu queria primeiro agradecer as três, os comentários foram super sensíveis. E é muito legal a gente poder assistir um filme delicado como esse e depois poder ir pensando junto e poder expandir o que a gente sentiu, o que a gente viu e o que vocês viram também. Eu fiquei pensando num ponto que a gente acabou não comentando muito, que é o lugar do pai nessa história. Porque você até, quando você comenta que costumam aparecer muitas figuras masculinas, esse é o pai que vai crescendo na história. porque elas vão sozinhas para a casa da avó e, de repente, esse pai aparece. E ele aparece até um pouco como no começo alguém um pouco incômodo, que critica um pouco a avó, que reformou a cozinha, mas deixou um pedaço escondido atrás do armário. mas depois é como se ele fosse sustentando um pouco. Eu fiquei pensando que ele vai sustentando um pouco a Nelly sem a mãe e depois ele também vai, ele lá no final, ele vai sustentar a relação das duas, dela poder acontecer mesmo. Quando é o último encontro, só que ela tem que ir embora e ela pede para o pai, ela diz para o pai que não vai ter outro momento e o pai diz, então, sim, então fica. E eu achei bonito, ele tira a barba. Então, o pai, que é como se ele fosse um pouco se descascando e se aproximando também daquela relação tão delicada que estava se processando entre as duas, porque ele vai recebendo as duas. Então, assim, eu achei curioso como ele recebe a Marion ali, ele entra naquele imaginário da filha e da mulher e vai ali ajudando elas a terem aquele encontro. Então, eu achei bacana esse lugar do pai que vai crescendo e vai possibilitando que a mãe e a filha possam ir se aproximando também e vivendo aquela história. É bonito que aquela cena que ela pede para dormir na casa da Marion, que a Nelly abraça ele e a Marion fala merci, obrigado, porque ele abre um sorrisão para a Marion, é quase como se, por intuição, eles soubessem que eles vão se encontrar novamente e se apaixonar. É uma cena muito bonita mesmo. porque no filme tem esse jogo de ser criança, de ser pequena ao mesmo tempo. E eu fico pensando se ele ali via a Marion grande. Essa era uma conversa com a Marion grande também, com a mulher que ele sabia que estava muito doída e muito mexida. Oi, Si. Obrigada. Você sabe que quando eu fui me preparar para falar aqui, eu fiquei com essa questão. Tem o pai, mas eu fiz essa opção de... Porque o filme, o protagonismo do filme é nas figuras femininas, mas é um pai que não é um coadjuvante, ele não é um figurante, ele é um coadjuvante, ele é uma presença. Só que, num primeiro momento, até no próprio enquadre, a gente pode notar que enquadra a Nelly e aparece só o tronco dele, é uma pessoa sem cabeça. E, de fato, ele vai se apresentando. Achei ótimo o que você falou, porque é um pai que fica e que, de alguma maneira, sustenta essa menina numa situação em que ela está desamparada, ela está enlutada, e que ela pode viver algo ali que a gente pode pensar da fantasia. A presença dele também vai... Enquadra essa possibilidade dela viver, seja sonho, seja devaneiro, como eu falei, não importa. Não importa que aquilo está acontecendo, de fato, para aquela criança. É muito bonita aquela cena que ela vai pedir para dormir na casa dela e ela chega perto dele, está só o tronco dele, ela puxa a manga e ela traz ele para a cena, ela inclui ele também. E, nisso, quando ela inclui ele, ela reitera a importância daquela presença. Linda a leitura que você fez do pai. Obrigada, porque trouxe mais um elemento aqui para a gente. Boa noite. Meu nome é Ana Paula. queria agradecer a vocês pela apresentação, pelas considerações, Gisela, pela leitura super delicada e bonita do filme. E a escolha do filme é realmente fantástica. Acho que é uma... O filme, por si, como vocês estão... Vou me repetir aqui, mas ele traz inúmeras possibilidades de leitura e representação. E eu vou voltar num pontinho... Engraçado, eu assisti o filme em casa, não conseguiria assistir aqui com vocês, e hoje aqui no final, à medida que os créditos vão passando, a única música que toca no filme aparece a letra aqui no cantinho. E aí eu me dei conta. Enfim, não tinha entendido a letra com o meu pobre francês, mas, lendo aqui, entendi um pouquinho mais. E ela também é cheia de duplos e de especularidades. É uma letra super sensível. Ela vai anunciando que vozes infantis vão contar, vão cantar os nossos sonhos. E aí ela vai brincando a letra de ficar perto de você, de ficar longe de você, de estar mais com você, de poder estar junto de você. Enfim, e sempre numa especularidade, até que, no fim, ela fala que o meu coração pode estar dentro do seu coração e vice-versa. E aí eu vou puxar um pouco da música para essa leitura que a Camila fez, que também me agrada, a história da pirâmide. Mas eu fiquei pensando na cabana, que as meninas montam a cabana e elas não entram na cabana. A cabana fica ali representada como algo da memória materna que a Nelly consegue explorar, em tanto que a cabana fica fechada ali com o pano vermelho. E a pirâmide, me parece que é a possibilidade justamente de elas saírem da floresta, de elas terem uma visita a essa interioridade de uma forma já mais resolvida e madura. Então, é bonita a cena da pirâmide. Tanto que elas entram na pirâmide, elas percorrem a pirâmide, elas exploram a pirâmide, sentam do lado de fora da pirâmide e aí elas olham para o mundo. E aí elas podem ir, cada uma, para o seu caminho. Então, é tocante, é muito, muito bonito o filme. E essa coisa do duplo e do especular me chama muito a atenção e eu acho que, enfim, queria poder discutir um pouquinho com vocês. Fico até sem palavras. Acho que ela já falou tanto. É isso aí, concordo com tudo. Mas achei uma grande sacada, cabana-pirâmide. Não tinha sacado cabana-pirâmide. A pirâmide era um enigma para mim, ainda é, mas gostei muito da Camila e você deram uma ótima saída para a gente compreender a pirâmide. E acho que junta mesmo com o comentário anterior da Camila, porque é o mito do nascimento, elas vão e nascem e podem ver o mundo. Acho que é muito... É uma grande sacada mesmo, porque a cabana é isso. Elas olham a cabana, elas constroem juntas, mas elas não habitam. Eu queria agradecer a experiência toda, desde a escolha do filme, os comentários todos de vocês foram superenriquecedores e muito gostoso estar aqui pensando nisso tudo. Amei a ideia das marioscas, porque eu tinha pensado nelas também, nessa ideia das bonecas russas. E fiquei pensando muito nessa sobreposição das crianças, de que ela traz. Então, como, de algum modo, essa menina precisava conversar ou dialogar com a criança da mãe. tem a criança da mãe e a criança que ela mesma é, e numa busca de, talvez, dar sentidos, o que aconteceu e por que essa tristeza da mãe dela, que ela precisa, de algum modo, ir lá dialogar com a criança que a mãe foi. Eu achei uma ideia muito interessante e que me fez pensar muito na clínica com crianças. Porque, de algum modo, na clínica com crianças é isso que nós vivemos muitas vezes. As crianças trazem e reeditam e reencenam essas histórias. Nos atribuem papéis, reencenam, trazem uma história, nos atribuem falas e etc., que me fez pensar muito nessa situação dessa menina dialogando com aquela outra. Me lembrei de uma cena que eu me atrevo a contar aqui, da minha clínica antiga, e que uma menininha que era filha adotiva trazia mil cenas tentando entender questões ligadas à sua origem, à sua mãe biológica. E tem um dia que ela me diz assim, Cíntia, você vai dormir agora? E ela encena uma situação em que eu vou dormir e que eu vou ter um sonho. Aí ela sobe num outro plano, numa cadeira, que ela fica mais alta, e ela me diz assim, Você está sonhando agora, e ela me diz. Eu sou a sua mãe biológica, e eu vim aqui para te dizer por que eu fui embora. Porque eu sofri um acidente, eu fui atropelada, mas eu não quero que você fique triste, porque eu não fui embora, porque eu não gostava de você. E ela traz essa cena também, numa história ali criada, inventada, que procura dar conta de um sofrimento dela e uma necessidade de entender um tanto das suas origens. Obrigada a todas. Óbvio que não é o meu campo, eu sou crítica de cinema, não sou psicanalista, mas eu acho muito engraçado como a brincadeira é terapêutica. E justamente essa coisa de contar histórias e de reviver essas histórias e poder ter uma catarse no final delas, eu acho que o cinema é meio que também uma forma de brincadeira. Eu acho muito legal. Eu fiquei pensando na cena que a Cíntia trouxe e o quanto muitas vezes a pessoa precisa recontar para si mesma e para nós, analistas, ou para o mundo, quando se é um cineasta, a própria história, de muitos vértices diferentes, de muitas maneiras. Por isso que eu falei antes nessa ideia de que absolutamente tudo é autobiográfico, porque, ainda que seja uma fantasia, ele vem desse lugar, que a gente não sabe muito bem o que é, mas que é algo inconsciente que se apresenta, se apresenta o tempo todo. Mesmo que o diretor não queira falar da vida dele, ele está revelando alguma coisa própria dele. Mesmo que ele esteja contando, mesmo em um romance histórico, mesmo quando você faz um filme sobre alguém, o olhar sobre aquele alguém vai ser sempre o seu olhar. Acho que tem uma coisa a mais, no sentido de que é sempre uma investigação. A arte é uma forma de investigação. Então, enquanto você está investigando, você está produzindo, isso é muito semelhante ao trabalho analítico, mas é semelhante ao trabalho de quem se debruça e quer compreender alguma coisa e fazer alguma coisa com essa compreensão também. É que a arte tem uma contribuição que é de publicar. Aquilo que, na sessão de análise, é tão privado e íntimo e que fica entre aquelas duas pessoas que estão ali, eu acho que, quando a gente assiste a um filme ou quando a gente vê algo que nos toca, é a possibilidade de ter aquilo público. Então, fala da Céline, mas fala a cada um de nós que está aqui, a cada uma das pessoas que assistiu a esse filme ou ao filme dela, que eu também não sabia que foi o filme francês mais visto no mundo. Isso não é pouca coisa. Não, ainda mais por se tratar de um filme de época e com duas atrizes que têm um caso. Eu acho isso superimportante, importante, inclusive, para a história do cinema francês, que tem muitas críticas de machismo. Inclusive, a atriz do retrato de uma jovem em chamas, ela declarou que está largando o cinema há pouco tempo, justamente por causa do machismo da indústria, que ela está cansada de ter que lidar com diretores homens. e é uma perda enorme. Eu espero que ela volte a trabalhar, pelo menos com mulheres. Mas eu acho superimportante esse filme ser o mais assistido. Sim, muito. Boa noite, gente. Eu me chamo Pedro e queria perguntar para você, Ida, o que você pensa da opção dela de não ter colocado a trilha sonora? Na sua opinião, você falou que a trilha sonora traz sentimento para o filme e tudo mais. E fica explícito que ela tenha uma preocupação em fazer um filme muito sensível, muito sentimental. Por que você acha que ela não usou desse recurso em todas as cenas, com exceção daquela que elas vão lá com o... Eu acho que tem a questão do sentimentalismo. É um filme doce, mas se você coloca uma trilha sonora em cima, talvez ficasse um manipulador, talvez ficasse um pouco demais e inibisse alguém de ter realmente uma experiência mais aberta com o filme. Também você não dizer quais são os momentos engraçados, quais são os momentos emocionantes, você meio que liberta o espectador para ele se relacionar de forma livre com o filme. Então, ela não está te manipulando em nenhum momento. Então, tudo o que você sente com relação ao filme é válido. Eu acho que a música tem sempre a ver com a emoção. Então, ela se desfez desse recurso para você ter as suas experiências mesmo. E queria chamar a atenção, não sei se você concorda com isso, tem uma transição de cena que ela está na mesa com a mãe e ela corta e aí ela já está na casa da avó. E a transição, ela só é imperceptível porque o plano de fundo é o único lugar da casa que o papel de parede é o antigo. Nossa, eu achei sensacional. Isso rola no filme, acho que mais uma vez também, depois que ela está na cama, que ela está conversando com a Nelly na cama, juntas. Você começa a ver sozinha, não é? É, e depois mostra ela sozinha. Eu acho que reforça um pouco a solidão dela, não é? Porque, num momento, ela está brincando e conversando com a mãe dela, pequena, e logo depois ela está abandonada, sem saber se a mãe vai voltar ou não. Então, é um recurso muito bacana também de fazer esse contraste entre as duas situações. Licença. Boa noite. Eu me chamo Ana. E, só para contextualizar os meus dois comentários, eu sou uma mulher criada por mulheres. Então, uma mãe solteira, uma avó, uma tia, uma madrinha, ou quem estivesse na rua. Mas duas coisas que me pegaram muito no filme foi, primeiro, como ela vem... A Nelly vai preencher o vazio da mãe, talvez por uma segunda vez ou uma primeira vez, temporalmente. E é isso. Parece que a mãe dela sempre foi uma criança vazia, sempre teve essa necessidade. E a filha vem nessa questão de mãe e filha para preencher, para ser a razão dela fazer alguma coisa. E ela alegra mesmo, a mãe, enquanto criança. E talvez até tenha sido uma alegria quando ela fosse uma criança menor. E outra coisa que me chamou muita atenção, também por essa relação com mulheres, foi como a mãe e a avó gostaram dela enquanto pessoa, não necessariamente antes de saber que ela era filha. Foi uma coisa que me deixou muito contentada, porque elas gostam dela como pessoa. A menina já se diverte, a avó dela elogia a inteligência dela, mesmo sendo uma mulher mais reservada, mais séria. E era isso. Foram as duas coisas que me deixaram feliz no filme. Rola uma identificação porque ela tem o nome da bisavó. Então, a Nelly fazia tempo que eu não falava esse nome, então já traz uma alegria. mas parece que rola mesmo uma identificação quase por intuição mesmo. Porque ela sente uma rejeição com a família, com a mãe, a avó morreu, e a avó... A gente não vê a avó velhinha, mas dá para ver que ela é uma pessoa mais distante. Então, essa aceitação e esse preenchimento de vazio que talvez ela sinta que seja a missão dela, a gente vê que ela cuida dela criança, cuida dela adulta, e até parece que a mãe até se coloca num espaço mais como alguém que precisa de apoio, mesmo enquanto adulto. Então, era isso só. Como a Luciana disse, parece que a mãe é melancólica, parece que é a personalidade dela mesmo, e a filha, por ser muito sensível, muito consciente do que está rolando ao redor dela, talvez ela se sinta... Ela se sinta responsável em melhorar o humor da mãe, da comidinha, da bebidinha, quase como se ela fosse a mãe da mãe dela. Obrigada, Ana, pela sua fala. Fiquei pensando que um dos questionamentos que a Nelly traz ao longo de toda a trama é se ela foi uma criança desejada e se ela é amada. E tem algo... Nessa última conversa em que elas estão deitadas juntas na cama, antes da mãe ir para o hospital, da mãe pequena, da pequena mamãe, e fazer a cirurgia, em que ela pergunta se acha que sua mãe vai voltar, e elas vão conversando um pouco sobre isso. E aí a Nelly pergunta para a Marion que se ela quis, que ela era jovem, se ela quis ter. E aí ela responde algo que é tão bonito, ela fala assim, eu acho que sim, porque eu já estou começando a pensar em você. Porque, no fim, eu acho que ter uma filha, ou um filho, mas a gente está falando aqui de ter uma filha, é algo que, muitas vezes, começa muito antes de engravidar, quando a mãe sonha com quem vai ser essa criança. E ali é uma criança que, de fato, é uma pessoa que é amada. Toda a estranheza da situação, como você bem colocou, ela é interessante, ela é amada, ela é querida por aquela avó e pela mãe criança. E ela é uma pessoa, a mãe pequena, é uma pessoa tão irritada com a distância da mãe dela, ela claramente fica brava. e a filha fala que ela só encontra ela quando ela vai dormir, é por isso que ela só fala naquele momento. Então, ela acabou reproduzindo o que a mãe dela era para ela. A mãe dela também precisava de cuidado, talvez não de tanto cuidado, mas de mais bem a mim do que ela com a menininha. E ela reproduz a mesma coisa, porque ela não fica tanto com a filha. Mas tem uma questão aí que eu acho que é um outro plano da relação da avó com a Nelly. Porque ela fala que você guardou a bengala dela. Ela fala que tem o cheiro da mão dela. E aí ela diz algo assim que você deve amar muito ela. E, de fato, a gente não viu como era a relação da Nelly com a avó, mas, nessa cena, o fato de guardar a bengala e essa questão do cheiro da mão fala de uma relação amorosa entre a avó e a neta. Eu acho que, quando ela está se despedindo das outras senhoras do asilo, a gente já vê o amor que ela tinha pela avó, pelas outras senhoras, que reconhecem ela. Então, acho que ela frequentava o asilo. E que parece que vão sentir saudades da presença dela. A gente já vai embora. Agora, você trouxe um aspecto do filme que a Ana Paula tinha também levantado, que é da especularidade e do duplo, que tem um tanto de relação fusional em toda a maternidade. E tem uma luta também para que essa relação deixe de ser fusional, deixe de ser uma fusão. Fusão seria uma continuidade entre mãe e filha, sem nenhuma separação. E tem em todas as relações amorosas algum tanto de fusão. Quando a fusão é muito exagerada e não há o corte, começa a haver uma confusão muito grande, que vai dar nas psicoses. Ou também por privação, provavelmente, quando nem teve essa relação. Também a gente tem que levar isso em conta, que nem se fez essa fusão, que nem teve essa entrega. Então, acho que, quando a diretora traz a fusão das duas meninas, são gêmeas, são praticamente idênticas, é difícil, trocam de roupa e a gente se confunde. Ela está trazendo esse aspecto fusional que é muito difícil. Acho que, com poucos elementos, ela consegue trazer algo da vida inicial de todos nós e de muitas das nossas relações sem que a gente se dê conta. E aí você fala de mãe que cuida de menina, que cuida de menina, essa transgeracionalidade, que também tem uma fusão. É muito difícil cortar. E eu estava ouvindo você e pensando assim, bom, eu acho que é mais alegre quando uma mãe pensa eu vou ter uma filha para poder brincar do que eu vou ter uma filha para aplacar o meu vazio. Porque uma filha para aplacar o vazio é muito mais fusional do que uma filha para poder brincar. Não que seja uma coisa consciente, estou sozinha, vou ter um filho. Não, nunca é consciente. Às vezes vem muito daquilo, porque ela, enquanto criança, queria ficar com a filha. Na verdade, surpreende a mãe. Nem as mães sabem o que vai acontecer com elas quando vai nascer um filho. Se a gente fosse um piano, que teclas vão ser tocadas na gente quando nasce um filho? A gente também não tem noção. Nisso, eu acho que o fato de não ter música permite que sejam tocadas teclas, como você mesmo respondeu para ele, teclas ao gosto do espectador, de quem está sentindo o filme. A gente ainda tem pergunta? Eu já vi o Júnior passando. Tem. Tem. Eu sou do Ian. Eu tenho 23 anos, mas não vem ao caso. Uma coisa que eu acho interessante do filme, e aí contextualizando para entrar no assunto em si, alguns filmes eu meio que imagino que sejam feitos para a gente discutir logicamente. Interestelar, 2001, A Origem, são filmes que a gente vai teorizar à torta direito sobre tudo o que acontece dentro dele. Alguns outros eu vejo que possuem suas partes lógicas, mas são muito mais subjetivos. Então, Divertidamente, sou filmes da Pixar, do estúdio Dibo. E esse filme, ele tem um aspecto que é extremamente lógico, que é viagem no tempo. Você pode debater se ela está viajando mesmo, se é um sonho, se é um devaneiro, enfim, mas tem esse aspecto de um encontro de pessoas de diferentes épocas, que é um encontro, e aí com algumas aspas, real, já que elas não apenas se falam, mas o pai tem contato com a esposa enquanto ela é criança e a filha tem contato com a avó. E eu vejo, nesse filme, esse lado, esse aspecto de ser mais subjetivo, porque, embora várias pessoas tenham falado aqui, em momento algum a gente entrou nessa discussão. Tudo isso é verdade, aconteceu mesmo ou não passou apenas de algo que ela imaginou, que ela sonhou, enfim. E aí eu acho que esse é o principal ponto desse filme, que é a gente ver algo que, embora a gente não tenha na prática, teoricamente, como discutir logicamente, mas é algo que muitas vezes estão em ficções científicas, estão em blockbusters, Vingadores Ultimato, por exemplo, recentemente, e que todo mundo é profissional em viagem do tempo. Se você teve contato com sua mãe, você muda toda a cadeia do que aconteceria, toda a sequência de eventos. Aqui não, aqui a gente só vai debater os aspectos relacionados à psicologia da criança, tanto da mãe quanto da filha, enfim. E eu acho que esse é o ponto que mais me chama a atenção. É um filme que melhorou depois de ouvi-los falar, de ouvi-las falar, principalmente, essa foi a segunda vez que eu vi. E eu sou meio que novo nesse mundo do cinema. Mas é legal ver que, dos cinco filmes que a Celine dirigiu, quatro estão disponíveis em streaming, tem dois no Globoplay, tem esse no Prime Video, tem um no Telecine, e o outro está disponível para alugar na Play Store. Então, é bom que, para além da discussão nesse ambiente, que é um ambiente mais elitizado, por assim dizer, é um ambiente propício para isso, mas que a gente tem acesso por uma série de privilégios que a gente possui, mas que ele está em fácil acesso para que a maioria das pessoas consiga assistir e conhecer essa diretora que é fenomenal. O retrato de uma jovem em chamas é o meu romance favorito da vida. A Celine Sciamma disse em entrevista que uma das referências dela para fazer o Pequena Mamãe foi De Volta para o Futuro. E, se você vê De Volta para o Futuro e Pequena Mamãe, não tem nada a ver com o estilo. De Volta para o Futuro é muito mais preocupado em explicar a mecânica do DeLorean. Porque, se você encontrar a sua mãe, você não vai mais nascer, então, a foto começa essa esmaecer. São coisas que, eu acho que, por ser um cinema mais narrativo, menos contemplativo, ele se concentra mais nisso. Eu acho que, hoje em dia, principalmente, o cinema americano está muito focado em lore, que eles chamam. Então, você precisa explicar a origem de tudo, de repente, tudo tem prequel. você precisa... Por exemplo, um negócio que eu achei ridículo, o filme do Han Solo tem que explicar de onde ele tirou o nome Solo. Então, é porque ele estava sozinho, chamaram ele de Han Solo. Sabe, é uma explicação que eu acho que empobrece, na verdade, a coisa toda do Star Wars. Porque ninguém tinha essa preocupação em saber de onde tinha saído o nome dele. parece que são coisas que estão ali só para aumentar a mitologia por trás, mas que são muito pobres, que não agregam nada. Não querendo falar que o cinema americano é ruim. Não, não é isso. Eu gosto muito, mas eu percebo essa tendência mesmo deles de se concentrar muito nesse tipo de informação que não é necessário, às vezes. esses dias eu assisti uma versão de A Bela e a Fera feita na antiga Tchecoslováquia, que agora é República Tcheca. E eu achei muito legal porque eles não estão nem aí em explicar como é que a fera virou fera. É simplesmente uma fera. E ele tem um diálogo com uma criatura que ninguém sabe o que é, porque o filme também não explica, que fica o tempo inteiro falando com ele, falando que você era mais feliz quando você era um animal e não sabia o que era o amor, sabe? Tipo uma voz da depressão, que fica jogando conversinha negativa para você. E eu achei sensacional, porque tem coisas que, se você explicar, empobrece mesmo. Então, eu acho muito bacana se abrir para filmes de outras nacionalidades, de pessoas de outras, mesmo de orientação sexual diferente, porque a gente vê perspectivas diferentes que, às vezes, no cinema massificado não estão tão bem representados. Sem querer ser a cinéfila suja que, não, você precisa ver um filme tcheco. Não, não é isso. Eu também gosto muito de filme americano, mas eu acho que eles pecam, às vezes, nesses momentos de querer construir tudo em cima de lore e de mitologia e prequel, sequel e spin-off e todos esses termos chatos que eles têm. Aqui não precisa de nenhum spin-off. É completamente ilógico, mas, ao mesmo tempo, é uma narrativa linear que ela apresenta. Eu gostei muito, Ieda, quando você fez, você contou da sua crítica na Folha, em que você comparou com o estúdio Ghibli. Eu lembrei, quando eu vi o filme, do Mundo dos Pequeninos, que também é do estúdio Ghibli. E eu queria contar uma história que acho que tem a ver com algo que você falou da Celine não fazer distinção se o filme é para adulto ou para criança. Hoje, sento no café da manhã na minha casa, eu estava contando para os meus filhos que eu viria aqui e que eu ia comentar um filme. E aí eles me perguntaram como chama o filme. Eu falei, chama Pequena Mamãe. Aí os dois me perguntaram mas é um filme para criança? Eu falei, não, não é um filme para criança, mas é um filme que vocês podem ver, a gente pode ver juntos uma outra hora. A classificação dele é 10 anos, mas eu acho super acessível desde que você converse com o seu filho e tal. A questão é que eu acho que para eles pode ser, inclusive, mais natural do que para todos nós, porque, possivelmente, essas conversas com a mãe pequena, com a mãe criança, com o pai criança, já acontecem internamente no mundo imaginário deles. E a criança está muito mais disposta a aceitar um contexto fantasioso do que a gente. Quando a gente leva a sério que a criança quer saber as verdades, a gente não precisa ficar adorando a pílula, a gente pode só falar na linguagem que eles entendam. E eu acho que o filme fala numa linguagem que é, sim, incompreensível. Mas é interessante, porque o Estúdio Ghibli também não é para criança, mas é também para crianças. Eu acho que o importante é que são filmes para a criança que não subestimam a criança, não pensam na criança como um ser inferior ou burro ou que não vai entender nuances e profundidades. A criança entende. Mesmo que ela não tenha como verbalizar isso, ela entende num nível mais profundo. A criança da psicanálise entende num nível mais profundo. A criança do mundo neoliberal, já não sei. Não ia perder a piada. Mas tem filme que é para adulto e também menospreza o telespectador, como se precisar explicar, porque solo é solo. Exato, pois é. Já é a burrice neoliberal atual que a gente vive. Tem que explicar tudo porque ninguém mais imagina. A gente perdeu um pouco a capacidade de imaginar com tanta virtualidade, a virtualidade imaginando o nosso lugar e a gente parou de imaginar. E isso é um grande problema para a humanidade, porque grandes saltos científicos, grandes descobertas são feitas através da imaginação. A gente não imaginando, a gente emburrece. Então, filmes assim trazem a nossa... despertam essa capacidade de imaginar, por isso eles são tão importantes. mas a gente tem aqui uma pergunta. Eu queria falar uma coisa. Vocês sabem que eu fiquei super na dúvida se eu trazia esse filme aqui para o ciclo. E aí eu tenho um grupo de colegas psicanalistas que me ajudam a escolher os filmes e todos eles falaram que não trazem, é um filme muito francês, pode levar. Falei, meu, um filme muito francês nos dias de hoje, será que vai dar certo? Mas todo mundo me convenceu e eu acho que deu super certo. Mas é um filme muito francês, porque é cabeça, é filme cabeça, não é filme. E eu adoro De Volta para o Futuro. Adoro. Trilogia, adoro. Eu sou antiga também. Mas eu consigo ver a inspiração do De Volta para o Futuro. Eu também, total. Porque o De Volta para o Futuro muda totalmente a vida. Já está explicado como acontece, então vamos ver o que acontece depois. E você muda totalmente a vida nessa viagem para o futuro, você se transforma, para o futuro ou para o passado, mas você se transforma. E é essa a ideia do filme aqui também. Mas muito cabeça. É a nossa última pergunta, está bom, gente? Oi, gente. Eu sou a Maia. E me tocou muito no filme a questão delas duas serem filhas únicas. Eu fiquei imaginando como a vida delas... Eu sei que não é sobre isso, mas como a vida delas podia ter sido diferente se elas tivessem uma amizade próxima que nem elas conseguem ter quando elas se encontram pequenas. E, bom, me tocou muito porque eu sou filha única e eu já senti muito isso de tentar alcançar a sua mãe, sabe? De qualquer jeito, tentar entender por que ela está assim, por que ela ficou assim, isso é a sua culpa. mas nunca... Não é possível pelo lugar que as duas estão. Porque não é um lugar de igualdade. A mãe já é uma adulta. E eu achei interessante no filme que nem ela mesma consegue se reconectar com a criança dela. Mesmo voltando para casa, tudo, ela fala, tipo, você me mostra a sua cabana na floresta? E a mãe fala, tipo, eu tenho coisa para fazer. Nem isso ela mostra. Ou a pantera, a mãe também não consegue mais enxergar. Então, achei isso muito interessante. É isso. Basicamente isso. Obrigada por tudo. Eu acho que o filme é justamente o propósito, é retirar essas barreiras que a gente tem, né? Porque eu tenho uma sobrinha de sete anos e eu acho muito difícil conversar com ela. Porque ela não quer ser tratada como criança, apesar de ela ter sete anos. E a gente não... Eu, às vezes, tenho dificuldade de achar assunto com ela. Porque tudo é muito óbvio e, ao mesmo tempo, não é. Então, é uma diferença que é intransponível, infelizmente, porque eu sou adulta e ela é criança. Então, a graça do filme é justamente colocar as duas num campo em que elas podem se relacionar abertamente e entender uma a outra. E eu acho que a brincadeira, como você falou, tem um papel muito importante nisso também. Eu acho que o filme é também sobre isso, sobre elas serem filhas únicas e a solidão que é não ter alguém da mesma idade vivendo aquela mesma experiência junto com você. Então, o filme não explora tanto, porque elas se encontram, então, elas criam ali essa dupla quase gêmeas, são gêmeas momentaneamente, mas é sobre a solidão do filho único que é... E, na pandemia, a gente viu muito disso. Como foram as crianças que eram filhos únicos passando um isolamento social só com adultos? Elas, por muito tempo, não tinham uma outra criança para brincar, para conversar, para compartilhar um mundo que é muito próprio daquele momento de vida. Então, eu penso que o filme é também sobre isso. Achei muito bonito o que você trouxe sobre alcançar, porque realmente é muito difícil uma mãe alcançar uma filha, uma filha ou um filho alcançar uma mãe. É muito difícil alcançar. No filme, elas se tocam, elas alcançam em alguns momentos e se tocam, e isso faz muito bem a ambas. Mas eu acho que a gente está sempre tentando alcançar, e não só é difícil a filha alcançar a mãe, mas, como a mãe, também é muito difícil. Eu também sou mãe, é muito difícil alcançar a minha filha, eu diria. A gente está terminando. Eu queria saber se a Ieda e se a Gisela querem falar mais alguma coisa antes de a gente encerrar. Não, só de novo, agradecer pelo convite. Desculpa se eu atropelei vocês em algum momento. Imagina, você é ótima. Eu gostei muito da conversa, achei muito legal, e das perguntas e dos comentários de vocês também. Acho que tornou mais rica ainda a interpretação do filme e me trouxeram coisas que eu ainda não tinha refletido. Gostei muito. Obrigada por todo mundo. Também queria agradecer a todo mundo pela conversa, a Luciana e a Ieda. Ieda, não há o que se desculpar, imagina, de hipótese nenhuma a gente pode se desculpar numa situação como essa. Acho que foi uma noite muito agradável. Acho que o filme, as conversas aqui, todos os comentários da Ieda, da Luciana e de todos vocês me fizeram pensar ainda em muito mais coisas que não tinham me ocorrido antes. Acho que isso é o mais rico dessa experiência, que é mais uma viagem no tempo que a gente faz juntos. Sim, sem dúvida. Também para mim, foi super bacana. E o filme ganhou mais dimensão, mais volume, depois da conversa aqui, e também do que vocês trouxeram. Então, quatro pés, certo? Quadro e pé. Nosso público é o quarto pé. Muito importante tê-los aqui. E queria fazer um agradecimento último ao Júnior, que é nosso parceiro aqui no MIS. É com ele que a gente trabalha diretamente. E, sem o Júnior, a gente não estava aqui hoje. Então, obrigada, viu, Júnior? Aplausos 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 Aplausos